Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da JBS. Antes de mais nada, não faz qualquer sentido chamar de frigorífico, isso daqui não é um frigorífico, a operação é gigantesca de alimentos com posicionamento global, a maior produtora de proteína do planeta, a segunda maior empresa de alimentos do planeta, do mundo, não tem qualquer comparação com nada no Brasil, talvez a gente possa vir a ter alguma coisa próxima de comparativo uma vez que a Marfrig fundir ou absorver a BRF, se isso vier a acontecer, e ainda assim questionável por tamanho e posicionamento global, quando a gente olha a operação da JBS, por exemplo, a gente vê que as operações pelo planeta são bem relevantes, não só a operação no Brasil acompanhada de alguns escritórios. O ranking global dá uma ideia do que eu estou falando, onde a gente vê a Nestlé, a Nestlé, atrás dela para o faturamento, na sequência o posicionamento geográfico mostra a abrangência global da operação e diversificação de produtos, os iconezinhos aí todos ali embaixo com descrição, lembrando que todos os segmentos globais têm forte relevância para a composição do resultado operacional da empresa, não se trata de um escritório na Casa do Chapéu que eles colocam aqui como A, relevante. mais de 150 marcas pelo mundo, na tela uma imagem para dar literalmente mais cor, então a gente vê aí Seara e por aí vai, Friboi, etc e tal. Tamanho da operação consolidada de grande porte e com distribuição geográfica global exige grandes movimentos para fazer grande diferença no operacional financeiro, ou a operação se resume à evolução orgânica, que é o que a gente vê na tela, certo? Com melhoria paulatina da margem ebítida durante o período de crescimento mais agressivo, então isso aí não é nem um período de evolução orgânica, é ela crescendo agressivamente, ali embaixo a gente vê o aumento considerável, eventualmente uma paulada ou outra de crescimento de dobrando posição ou 50% de aumento, que fica cada vez mais difícil de replicar quando eu aponto o futuro de evolução orgânica citado, certo? Então quanto maior eu estou, mais difícil é de dobrar a operação, de aumentar em 40, 50% da operação, sem ter que me aventurar em outros setores. A gente viu, por exemplo, o caso da Equatorial, se não me engano, querendo se aventurar em saneamento básico, certo? E aqui, ou então, sem a possibilidade também de comprar grandes operações, uma vez que você começa a ter um tamanho tão grande que acaba ficando incômodo. Quando eu cito o cenário competitivo ou até o sentido ali de canibalização da minha operação já. O controle incomoda profundamente. A gente tem ali o controle pela JIF, envolvimento em corrupção e mais práticas. A gente tem um dia no Brasil conhecido como Wesley Day, não é de graça. O envolvimento deles com carne fraca. Mais recente, multa ou processo por desmatamento na questão de cultivo de gado, e etc, por aí segue, incluindo o BNDES com uma posição forte, depois de vendas já consideráveis aqui de participação, que entra na operação de forma questionável naquele período dos campeões nacionais, que volta a reforçar algo ali que não cheira muito bem. Isso dito, começamos com o do diligence do outro trimestre, que mostra um resultado no período bem negativo. Receita líquida com uma queda de 4,6% year and year versus o mesmo período do ano passado. Ebit ajustado, queda de 78,5% versus o mesmo período do ano passado. A margem vai a 2,5% versus 11,1% do mesmo período do ano passado, acumulando um prejuízo líquido de 1,45 bi de reais no período. Aqui vale dar uma olhada no último 12 meses, só para ver que não é uma situação apocalíptica. A gente tem uma margem ebítida últimos 12 meses do primeiro trimestre para 12 meses atrás, de 7,2%, quando eu falei ebítida, e uma margem líquida de 2,4%, então ainda alguma lucratividade, mesmo com um resultado bem negativo nesse trimestre. Fluxo de caixa fortemente negativo no período, que acaba não colaborando e causando um aumento na alavancagem. A alavancagem é essa que vai de 3,16 vezes dívida líquida sobre ebítida, versus 2,26 no período passado. Eu coloquei ali do lado o 2022, o fechamento do quarto trimestre, porque a gente compara isso daqui trimestre a trimestre, não ano contra ano, dado que a evolução da alavancagem não é vista de melhor forma versus o período anterior. Maior detalhamento dessa dívida abaixo, o que está em dólar, o que está em real e por aí vai. E por último aqui o cronograma na tela para a informação para o pause. Quem não consegue ler, se não tiver como ler aí, na apresentação deles dá para aumentar inúmeras vezes, eles botaram uma letra bem pequenininha, mas acaba que dá para aumentar várias vezes de forma a ver no computador, se quiser o PDF se encontra no RI, no Relação com Investidores da companhia. Primeira vez da operação aqui na analisada, a gente fecha com maiores aberturas, ordenada por contribuição ao EBITDA, começando a Pilgrim Pride de frango, 33% do EBITDA consolidado vem daqui, 24% faturamento e números detalhes aí na tela para o pause. A gente passa para a JBF Beef North America, a operação de gado da América do Norte da JBS, 25% do EBITDA proveniente daqui, 30% do faturamento, a Seara vem na sequência, com 15% do EBITDA e 12% do faturamento, ela que teve, foi ali durante a teleconferência, foi colocada como o grande ponto aqui da piora operacional da empresa, nesse período. JBS USA Pork, a operação de suínos deles nos Estados Unidos, 11% do EBITDA e 11% do faturamento, na tela para o pause. penúltimo aqui é a JBS Brasil, é engraçado falar que a JBS tem toda essa operação, é a penúltima é a JBS Brasil, com 9% do EBITDA e 15% do faturamento, ainda assim relevante. E aí por último, finalizando, a JBS Australia com 7% do EBITDA e 8% do faturamento, a gente vê que mesmo a última operação, ainda assim com relevância no resultado como um todo, 7% do EBITDA de geração, não é algo ignorável. Aqui deixa claro que todas têm relevância no resultado. Concluindo, o controle da operação me incomoda profundamente, a operação de tamanho global reduz o dinamismo e a capacidade de grandes evoluções, deixando viável basicamente a evolução orgânica ou a diversificação em outros setores que nada tem a ver com esse setor aqui, o que nenhum dos dois me agrada, nem a evolução orgânica, temos outras opções, nem a diversificação para outros setores que não tenham relação, uma vez que não é uma garantia de positividade. O setor de alimento não chama atenção por si só, não é um setor que propriamente é incrível. Algumas operações eu vejo como atraente, então não é propriamente um chamariço o fato de ela estar posicionada nesse setor. Não tenho interesse no ativo no momento, muitos ativos com dinâmica mais agressiva, o que é bem mais positivo. Em período de calmaria completa, do mercado parado, todo mundo precificado bem, faria um delta mais sentido. ainda assim com a mudança no controle que eu vejo como impeditivo. Não tenho qualquer interesse de tocar nessa operação enquanto o controle for JF. E esse controle não deve, convenhamos, mudar. De forma que não vejo como positivo operar numa... alocar numa operação que tem esse tipo de forma de gestão ali. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram. Arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre planteando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí. Mais análises, movimentos da semana e por aí vai. Valeu, galera. Beijão!